Olá pessoas, aqui é o Anderson, seja bem-vindos ao canal do Carros em Foco e seja bem-vindos a mais um vídeo. E agora nós estamos com essa série de vídeos sobre suspensão ativa, que segue, basicamente, utiliza como roteiro o artigo Funcionamento e Detalhes da Suspensão Ativa, que eu mesmo escrevi. E hoje nós vamos para a segunda parte, hoje vamos falar de alguns carros que utilizaram esse conceito de suspensão. E você já sabe, segue aquele pequeno procedimento, se inscreve no canal para saber dos novos artigos, eu procuro produzir vídeos novos todos os dias, ativa as notificações, senão você não vai ficar sabendo e curte o vídeo, porque é para ajudar o algoritmo a movimentar aqui o canal, senão não dá, né? Então, vamos lá, vamos lá para a parte que eu parei no vídeo passado, eu pontuei todo o histórico da suspensão ativa, se você não viu, dá uma olhada, tanto na descrição, quanto aqui na, deixa eu ver qual lado é, ou é esse, ou é esse lado aqui, né? No card, que vai ter lá, vai ter as playlists recomendadas do vídeo de hoje, e a primeira delas é sempre a playlist do assunto do vídeo, né? Então, a primeira playlist é a playlist de suspensão ativa, você confere lá o vídeo do histórico, né? Da suspensão ativa, e como você pode ver, esse artigo é bem extenso, e hoje a gente vai pontuar os principais carros, né? Da suspensão ativa, né? Esse artigo eu escrevi ali por volta de 2017, 2018, aproveitava ali as férias da faculdade, na época, é um artigo bastante extenso, e, bom, acabou gerando, acabou gerando uma boa série de vídeos, né? Então, vamos lá, vamos, eu deixo só ativar aqui o marcador, sempre gosto de deixar marcadinho aqui, na roxinha, porque fica fácil de fazer os cortes, né? Então, vamos lá, vamos, e, como eu estou fazendo agora, né? Eu coloco as fotos pra vocês verem, né? E nós estamos aqui, na parte de... Ah, bem em cima da foto que eu queria, peraí... Saiu da foto que eu queria, vamos lá pra parte que a gente parou, a gente vai falar dos carros que utilizaram suspensão ativa, né? E a gente vai começar pelo um dos mais bonitos, mais clássicos e mais criativos automóveis já fabricados, né? Já criados, né? Que é o Citroën DS, né? Por que que eu vou falar agora dos carros? Porque a suspensão ativa, ela surgiu há muito tempo, né? Até pontuei isso no histórico, ela começou ali com uma tecnologia pra parte bélica, né? Mas geralmente pra prover estabilidade ali nos tanques de guerra, não estabilidade dinâmica necessariamente, mas na hora da dinâmica e quando ele tá atirando, né? Pra manter mira, esse tipo de coisa. Não é minha especialidade, mas é mais ou menos isso, né? E migrou para os automóveis, os automóveis. Existiram muitos carros importantes, né? No âmbito da suspensão ativa, certo? A maioria desses carros estavam bem à frente do seu tempo e alguns deles foram fracasso completo de vendas, né? Assim, no âmbito de lucros e tudo, mas hoje são carros até reconhecidos pela sua modernidade antes do tempo, né? Que na época não havia nada parecido. O primeiro deles, que eu gosto de pontuar, é o Citroën DS, né? E que por mais que a suspensão hidropneumática da Citroën tivesse aparecido no Traction Havan, né? O Citroën DS foi o carro que representa esse conceito, né? E essa suspensão também apareceu experimentalmente no 2CV, ambos da Citroën. Mas foi o DS-55 que ficou conhecido, certo? Na verdade, o DS por si só, né? Ele era um carro conhecido não apenas pelo desempenho da suspensão ativa, mas pelo seu apelo tecnológico, certo? Ele quebrava padrões, bom, você pode dizer isso até pelo próprio design, mesmo ele sendo um carro antigo, você olhar um carro desse hoje, ele é um carro, no mínimo, ortodoxo, né? E era um período, assim, pós-guerra, no qual os países ainda estavam se reerguendo, e aí você se depara com a lindeza dessa, na coa azul, né? O DS-19 apareceu com esse design inovador, esguio, powertrain dianteiro, certo? E um conjunto de sistemas hidráulicos, né? Ele era um sedã, como você pode ver, quatro portas, certo? E as tecnologias que ele utiliza, na época, eram um salto tecnológico, mas ele ditou um padrão, né? Que é utilizado até hoje, né? O que? Sistema hidráulico dos freios, o DS foi um dos primeiros carros a utilizar freios hidráulicos. Até então, freio era acionamento mecânico, e o DS tinha freios, embreagem e suspensão com sistema hidráulico, né? A suspensão Hydroactive e o sistema de freios, né? Em conjunto com o sistema de embreagem, tinha acionamento hidráulico, ou seja, era um carro mais confortável de se operar, de se dirigir, certo? Era um carro até caro pra época, porque, bom, tinha muitas inovações tecnológicas, mas ainda assim, ele era tão moderno que ficou no mercado aí por os seus 15 anos, né? Então, sendo lançado em 55, ele saiu ali por volta dos anos 70, né? De linha, né? Ou seja, ele ainda passou muito tempo. E é comum ver o DS como carro de embaixada, né? Em alguns filmes, né? Dado o fato do que ele tinha um certo luxo e era um carro bem moderno, né? Mas o lance aqui é a suspensão ativa, a suspensão hidropneumática dele era capaz de se ajustar de acordo com a carga aplicada à suspensão. Em outras palavras, o que eu quero dizer quando eu digo carga sobre a suspensão? Bagagem, pessoas dentro do carro, ou seja, quanto mais peso, né? Então, a suspensão se ajustava a isso. Além disso, temos que lembrar também que existem cargas dinâmicas, ou seja, quando o veículo tá trafegando, então a suspensão também era capaz de se ajustar com relação a isso. O que é que ela fazia? Alterava a altura em relação ao solo, né? A caixa de marchas era semiautomática, certo? Embreagem hidráulica, ou seja, não tinha pedal de embreagem, né? Cambo manual, de certa forma, né? Apesar disso, apesar de não ter embreagem, é manual, certo? E esse sistema, ele funcionava como se fosse um sistema automatizado, né? Que emulava o pedal, o pé do motorista, né? E acionava os componentes necessários pra fazer que o disco de embreagem acoplasse e desacoplasse do volante do motor, né? Outra coisa interessante também que surgiu com o DS-19 foram os faróis direcionais, né? O sistema de direção hidráulica dele tinha uma derivação que acionava um sistema que alterava o facho dos faróis, mas numa angulação que acompanhava o movimento das rodas, ou seja, quando você estava virando, o farol não estava apontando pra frente, ele estava apontando pra direção da curva, né? Hoje, poucos carros têm esse sistema, mas muitos, muito poucos mesmo. É raro você ouvir falar de que um carro tem esse sistema hoje, porque também é um tanto caro de se implementar, né? Se um farol por si só já é caro, um farol básico, imagina um farol com boas lâmpadas de xenon ou halógenos e um sistema direcional, né? Meio caro. E o DS já tinha essas inovações. Depois do DS, se teve um outro carro que a gente fala de suspensão ativa e a gente já lembra dele, é o XM. E se você lembrou de Ronin, aquele filme com o Robert De Niro, Jean Reno, bom, você conhece carros e sabe identificar os carros num filme. Porque aquele filme ali tem excelentes... o cara que escolheu os carros daquele filme, ele pegou carros muito interessantes ali. Aquele Mercedes, o Audi S6, né? Vou passar um momentinho... ah, tudo certo. Às vezes eu paro pra olhar aqui a conexão. Pegou o Audi S6, pegou um Citroën XM, que se eu não me engano era esse modelo, né? E eu tendo a acreditar que essa foto é a foto de uma miniatura. Mas enfim, é bem ilustrativo, né? Então, o XM, ele não foi um sucessor DS, certo? Mas ainda assim, ele é lembrado pela suspensão ativa, que era o comercial desse carro, né? Praticamente. Ele foi lançado em 89, ele tinha linhas mais retas do que essa que vocês estão vendo, certo? Ele também é cheio de vincos, como vocês podem ver. Grande área vidraçada e uma traseira estilo flashback, né? Que é aquele porta-mala que ele vai inclinando, que tem uma certa inclinação, certo? E ele não tem diferença da tampa traseira, né? Da tampa do porta-mala com o vidro traseiro. Ou seja, é um conjunto só, né? É diferente de um sedã convencional em que a tampa é separada do vidro, né? O flashback, a tampa é junto com o vidro, que é a chamada traseira rápida, né? Então, ele tinha também a suspensão hidropneumática mais moderna, já chamada de Hydroactive, né? No XM, ele já tinha auxílio eletrônico, né? Essa já era uma época que os carros estavam bem mais eletrônicos, o carro tinha mais sensores, né? Tinha sensores de aceleração, tinha sensores de direção, né? E esses sensores estavam sempre monitorando não só o comportamento do veículo, mas como também os... A gente chama em inglês de inputs. E eu ainda não consegui uma palavra em português pra traduzir isso, mas são os estímulos que o motorista faz, né? Ou seja, como ele vira o volante, como ele acelera e tal. Então, o carro precisava de um módulo eletrônico, né? Pra receber esses dados e comandar os atuadores, né? Bombas hidráulicas, válvulas, certo? O curiosidade, o sistema Hydroactive, ele não era só um sistema hidráulico convencional. Ele também, ele era um hidropneumático, né? Ou seja, a suspensão tinha bolsas de ar, certo? Funcionava com gás, né? E o fluido hidráulico, né? Nesse caso, era um nitrogênio e o óleo era um óleo mineral hidrofóbico, né? No XM, essa suspensão era capaz de interpretar a situação... Era capaz de interpretar em que situação o veículo se encontrava, né? Realizando alterações na altura da suspensão, né? Rigidez da suspensão, certo? Em situações de transferência de carga, principalmente, ou seja, um grande ganho de estabilidade, de comportamento dinâmico, né? Seja ela abrupta ou não, essa transferência, né? E ele reconhecia situações de estacionamento, reduzindo a oscilação da carroceria, né? Até mesmo dentro de condução em estacionamento, sabe? Porque você anda devagarzinho e, às vezes, freia e fica aquela oscilação da carroceria de baixa frequência, meio chatinha. Ele também reconhecia essa situação, né? E mitigava isso, né? E, assim, o grande lance da suspensão, ela conseguia entender o que era uma via bem pavimentada, mas que tinha um buraco ali pontual, de uma via realmente irregular, né? Realmente, uma via realmente esburacada. Ele conseguia interpretar isso aí, certo? E ele é muito lembrado, assim, no contexto do desenvolvimento da suspensão ativa, porque ele deu continuidade, de uma certa forma, à tecnologia iniciada no DS, certo? Só que ele não foi um carro que vendeu muito, né? A marca esperava aí cerca de 160 mil unidades, certo? E, mas ele não chegou muito perto disso, mas ainda assim, em termos técnicos, a maioria das avaliações da época o reconheceram como um excelente carro, né? Ele chegou a receber o prêmio de carro do ano europeu, né? Mas, ainda assim, foi um carro que acabou descontinuado, né? Um carro muito bonito, pelo menos eu gosto desse estilo dele. Tinha um XM abandonado aqui em Fortaleza, há muitos anos atrás, eu costumava ver ali, por uns bairros. E era interessante, eu sabia que era o XM e a suspensão dele. O carro estava totalmente rebaixado, né? Por causa, provavelmente, de algum defeito na suspensão, né? Dizem algumas notas técnicas, revistas, que o carro era até capaz de provocar uma rolagem positiva nas curvas, né? Ou seja, é como se o carro se comportasse como uma moto. Sabe a inclinação das motos? Pronto, ao invés dele inclinar como um carro, ele inclinaria como uma moto. Só que a própria Citroën meio que vetou isso, né? Essa proposta aí de comportamento da suspensão, né? Porque achava que os motoristas também interpretariam isso muito bem. E esse foi o Citroën XM. Agora a gente vai pro Lotus Sprint Turbo, né? Eu acho que a sua terceira geração, não é esse. Deixa eu procurar a foto dele aqui. Ele tá bem aqui, peraí. Está aqui. Esse é o Lotus Sprint, que teve suspensão ativa. Ele serviu de carro de teste pra Lotus, né? Pra esse sistema, antes da Lotus implementar ele totalmente nos carros de Fórmula 1, né? Mas acabou não indo pra o Lotus Sprint de produção mesmo. Embora, experimentalmente, ele tenha sido incendido. Foi um projeto feito em conjunto da Lotus com a Universidade de Cranfield, na Inglaterra. Quem tava à frente da Lotus era um cara chamado Peter Wright. Esse cara tá sempre... Se você procurar pra ler sobre suspensão ativa, Fórmula 1 e algumas equipes, você sempre vai ver o nome desse engenheiro no meio, né? E eles adaptaram algumas unidades do Lotus 82. Esse é o ano 82, certo? E colocaram a suspensão ativa nele, né? Era um sistema experimental. Esse sistema tinha o quê? Ele tinha um módulo eletrônico, tinha sensores de carga, de aceleração. E ele tinha atuadores, que eram as válvulas eletro-hidráulicas e, claro, a bomba hidráulica. O resultado foi um carro mais rígido com comportamento em relação às transferências de carga, certo? Ou seja, ele era um carro que aparentava ser mais na mão do piloto, né? Lidava muito melhor com as irregularidades da pista, certo? Ao mesmo tempo em que era um carro rígido, né? Pra condições em que requeria grande habilidade dinâmica. Ou seja, curvas, trechos sinuosos, S's de alta e baixa velocidade, esse tipo de coisa. Ou seja, o sistema se mostrou bem interessante pra um carro de rua. Além disso, o sistema, o sistema eletrônico dele era capaz até, era auto-ajustável, né? Você conseguia ajustar ele dentro do carro. Só tinha um problema, né? Esse sistema eletrônico na época, ele era bem grande. Eu não tenho mais essa foto aqui, mas tem uma foto rolando na internet do pessoal dentro do carro com o computador. E você olha assim, o computador, ele é meio grande, sabe? É engraçado, dessas coisas antigas, assim. Mas, de uma certa forma, funcionou muito bem nesse carro. E foi, assim, o primeiro passo pra aceitação desse projeto pro Lotus de Fórmula 1, né? E a gente vai passar agora, justamente, pra o Lotus de Fórmula 1, o Lotus Type 92 de 1983, certo? Depois que o Sprite mostrou bons resultados do sistema, eles aplicaram esse conceito nesse carro, certo? Com o fracasso do Lotus de Fórmula 1, o que era o carro do chassi duplo, né? Que eu falei disso no vídeo anterior. Se você não viu, não sabe, dá uma olhada lá. A Lotus de Fórmula 1 investiu de vez na suspensão ativa e o 83 estreou esse carro aí no GP Brasil, certo? Esse carro, ele já utilizava as últimas variações do Cosworth DFV, que era o Ford Cosworth DFY 3.0 com o câmbio Hewland 5 marchas, certo? O chassi todo em fibra de carbono, ele pesava cerca de 580 quilos, certo? E ele tinha um bônus extra aí de peso por causa do sistema de suspensão ativa que pesava aí seus 20 quilos. E ainda consumia um pouquinho da potência do motor, mas que no caso da Fórmula 1 são valores significativos. Por que ele consumia, né? Porque as bombas precisavam funcionar, então o motor girava essas bombas, né? Só que, tipo, isso acabou, assim, o sistema não teve um desempenho esperado, né? E isso deixou claro, assim, que os testes pra um veículo de rua serem bem cedidos não significava que pra um veículo de competição esse sistema seria interessante, né? E aí também teve a morte do Colin Chapman, que acabou sendo um banho de água fria do pessoal. E, bom, na época que implantava esse carro era o Nigel Munsell, o Nigel Munsell também era um cara que não gostava de desenvolver nada, né? Ele queria sentar no carro e ganhar, né? Típico desse tipo de piloto. E, enfim, engavetaram o projeto. E aí, esse projeto só foi voltar, né? No 99T, de 1987, aqui já guiado por Ayrton Senna e Satoru Nakajima, né? E foi aqui que, bom, aqui o resultado já foi um pouquinho melhor, né? É importante até dizer uma coisa, né? Esse carro da Lotus, na Fórmula 1, ele foi o único carro de Fórmula 1 verdadeiramente com suspensão ativa, né? Por quê? Porque o carro da Williams, ele já não era um carro totalmente ativo, né? Eu até pontuei isso no vídeo de histórico, se você quiser saber, dá lá uma olhada. Embora é inegável que o carro da Williams foi mais bem sucedido, né? O carro utilizava o propulsor japonês Honda RA166E V6, né? Era 1.5 com 900 cavalos, certo? Produzidos aí com 4 bar de pressão de turbo, chassi de fibra de carbono, câmbio manual de 6 marchas e o carro tinha 540 kg, né? A suspensão ativa desse carro era um circuito hidráulico, 18 sensores espalhados pelo carro, 2 tubos de pitô, né? Velocidade, 4 amortecedores e molas com unidades de comando hidráulico no topo e um ECU, que era localizado atrás do banco do piloto, né? Com o 99T, a Ayrton Senna venceu duas corridas, Monaco e Detroit. Senna, nesses carros, só vencia mesmo em circuito de rua, né? Que era onde ele conseguia ali bater de frente com as outras equipes, né? Curiosamente, as duas das pistas mais irregulares do campeonato, o sistema de suspensão ativa do 99T, parecia bem nascido. Observação, se eu não me engano, no GP de Monaco desse ano, o sistema teve um problema, né? E o Ayrton guiou ali uma parte da prova até o fim com um carro com um sistema de suspensão ativa defeituoso, né? Isso mostra até a habilidade que o Ayrton tinha, porque guiar esses carros com um sistema ruim é muito ruim, né? É como se o carro não tivesse mais suspensão, é algo mais ou menos assim. É igual a experiência de dirigir um carro de direção hidráulica com um sistema inoperante, né? Tipo, aquela frustração, assim, de que você realmente não tem força pra girar o volante, certo? Só que esse ano, né? Mesmo o ano sendo bom pra Lottos, tinha uma outra equipe que usava suspensão ativa, né? Que era a Williams, que foi muito melhor, certo? Embora a suspensão da Williams fosse chamada de suspensão reativa, né? A equipe ganhou mais corridas, ganhou o campeonato, né? E acabou meio que botando, assim, ofuscando o desempenho da tecnologia da Lottos, né? Mas ainda assim, foi um grande salto pra Lottos, né? Em relação ao último carro, né? Que começou mal, teve o projeto interrompido, né? Então, assim, tem que se pontuar isso. E a diferença básica desse sistema pro da Lottos, ou pro da Williams, é que o da Williams, ele tinha um foco. Era só controlar a altura em relação ao solo. O carro da Lottos, não. Ele queria fazer isso e ele queria controlar todo o movimento da roda. O que é o pilar de um sistema de suspensão ativa, né? É controlar todo o movimento da roda pra evitar que as vibrações, né? Das excitações da roda passem o mínimo pra carroceria, né? Esse é o objetivo de uma suspensão ativa, né? E controlar a transferência de carga, né? Fazer com que seja o mínimo de transferência de carga nas rodas, né? Na verdade, não é nem reduzir transferência de carga. É fazer com que a roda reaja a essa transferência de carga e mantenha os níveis de grip entre as rodas, variando o mínimo possível durante curvas, em momentos de transferência de carga. Ou seja, é como se eu conseguisse manter o grip perto do máximo, né? E com uma boa constância em todo momento. O que não ocorre, né? No geral, porque é comportamento dinâmico, há muitas variações, né? Outro detalhe, foi o último Lottos a vencer em uma corrida. Foi justamente esse com o Ayrton. E aí a gente vem pros últimos carros e os melhores. Williams FW 14 Esse é considerado por muita gente um dos carros de corrida mais avançados de todos os tempos. Ele marcou muito, porque era incrível a superioridade desse carro em relação aos outros. Era um privilégio ver esse carro trucidar todo mundo. E até então, no automobilismo, ainda não havia nada tão moderno quanto esse carro na época, né? Hoje, não é mais assim. À frente do projeto desse carro estavam nomes conhecidos. Patrick Hedt, Padmoy, Adrian Newey, certo? O projeto em si, ele não contava com o sistema de suspensão ativa, e sim a suspensão convencional, amortecedores telescópicos em borde, que é aqueles amortecedores instalados dentro do chassi, ou seja, a suspensão push-rod ou pull-rod. E ele teve o que? Ele foi uma adaptação, foi adaptado a suspensão ativa nele, né? E ele começou sem suspensão ativa, e quando passou a ter suspensão ativa, foi chamado de FW14B, né? Ou seja, ele era uma adaptação do FW14, certo? Só que agora, com suspensão ativa, né? E quando ele estreou no grid, ele já se mostrava que ele era um carro diferencial, né? Ele já era o carro mais moderno do grid, né? Embora no começo não teve o desempenho avassalador, mas ele já mostrava que o lance ali, a tendência era ele ganhar de todo mundo. Tinha um sistema de transmissão automática, que embora tinha problemas de confiabilidade, e isso tirou muitos pontos da Williams, quando esse carro disputou o campeonato, com muitas quebras, né? E ele também teve algumas... Quando ele foi adaptado para a suspensão ativa, ele teve algumas alterações aerodinâmicas, o bico, ele era um pouquinho mais longo, né? E ele mais próximo do chão, também, né? Os braços da suspensão ativa também eram um pouquinho diferentes, né? Ele era uma suspensão duplo A, push-rod, né? Que push-rod é um tipo de suspensão muito característico em carro de corrida, né? Ela é uma variação da suspensão duplo A, que ela praticamente, ela adapta a suspensão duplo A para carros monopostos com o objetivo de reduzir massa não suspensa, principalmente, né? Que é aquela massa que está concentrada nas rodas, né? Ela tem um cubo de roda, de freio, né? Então, a push-rod, ela tem o objetivo, assim, de reduzir isso. Ela tira dali, né? O peso, a influência da massa de um amortecedor, de uma mola, né? De um amortecedor telescópico e coloca essas peças dentro do chassi, né? Isso melhora o comportamento dinâmico, né? Como qualquer sistema eletro-hidráulico, né? Todos os atuadores eram comandados por um APCM e recebiam informações dos sensores, né? E aí, o que é que fazia? Alterava a rigidez da suspensão, alterava a altura em relação ao solo. Esse carro aqui foi pilotado pelo Nigel Mansell e pelo Ricardo Patrese. Nas temporadas de 91 e 92, né? E foi nas primeiras, eu acho que foi em 91. Ele levou um tempo, assim, pra dar uma parecida, porque ele quebrava muito, né? Mas, no geral, disputou 32 corridas, venceu 17, fez 21 a polis, 19 voltas rápidas, né? E o Nigel só foi conseguir ser campeão com ele em 92. Porque em 91, embora ele tenha chegado até o fim em Suzuka contra o Ayrton, né? Ele já tinha quebrado muito, né? Devido àqueles problemas de confiabilidade que eu comentei, né? E ele ainda saiu da pista lá em Suzuka e aí não deu pra ganhar, né? Mas o salto técnico que o carro deu de desenvolvimento durante o ano já deixou claro que no ano seguinte ia ser complicado segurar o Leão. E não só foi complicado, como o Ayrton e a McLaren não conseguiram segurar e ele foi campeão aí com cinco corridas de antecipação. E aí a gente chega na, eu acho que é o Magno Opus da Fórmula 1, que é o FW Kine's. Lindão, né? Foi um carro desenvolvido pra temporada de 92. Olha só, 92, certo? O objetivo aqui era produzir um carro focado na suspensão ativa, certo? O FW 14 já foi um carro adaptado. Esse aqui não. Ele era um carro focado na suspensão ativa. Só que o que é que aconteceu? O FW 14 tava muito bem, certo? Ele foi muito bem sucedido. Ele foi bem em 91, mas não ganhou o campeonato. Mas foi muito bem em 92 e ganhou o campeonato. Então não fazia sentido durante o ano substituir ele pelo FW 15, certo? E aí o pessoal, a Williams adaptou esse carro pra temporada de 93. E aí ele passou a se chamar FW 15B. Deixa eu só conferir aqui se tá tudo certo. Tudo certinho. Tô só olhando aqui a transmissão. Voltando. Então, a Williams adaptou esse carro pro ano seguinte. Ele passou a se chamar FW 15B. Entretanto, o Nigel saiu da equipe, depois que foi campeão. Foi pra se aventurar na Indy. E eles chamaram o Proust pra correr. Tiraram o Proust lá do ano sabático dele. Promoveram o Damon Hill. O Damon Hill foi um dos caras que ajudou no desenvolvimento dessas suspensões ativas. Ele atuava ali junto com, se eu não me engano, Mark Blondel. Como piloto de testes. E ele passou a ser o companheiro de equipe do Proust. Só que, assim, o carro tava preparado pro Mansell. E foi adaptado pro Proust e pro Damon Hill. E, curiosidade, o Proust, em uma das entrevistas aí, eu não sei qual, ele chegou a comentar que ele nunca se sentiu muito bem naquele carro. Isso é engraçado, porque o Proust ganhou aquele campeonato ali, digamos assim, foi difícil, né? Mas ele ganhou, né? Foi difícil, né? Foi difícil aí. Mas ele ganhou do Ayrton ali. Eu acho que na McLaren ele teve mais dificuldade, né? E ele disse que não tava tão bem acomodado nesse carro. O fato é, é que teve que adaptar esse carro pro Proust, pro Rio. Então o carro sofreu algumas mudanças, certo? E aí o carro passou a se chamar de FW15C, certo? Ele se parecia muito com o FW14, mas a gente consegue ver algumas diferenças, que é o estilo do bico, né? Que na época já, eles já estavam saindo dessa configuração de bico, que era o que chamava de bico tubarão, e vindo pra essa configuração que o bico era mais deitadinho, né? Mais bicudinho em direção ao solo, em direção ao chão, né? Mas tinha muitas melhorias nesse carro. Não é só esteticamente, né? A gente tinha a asa, o bico, né? A posição da suspensão, ela tava um pouquinho mais discreta pra melhorar a aerodinâmica, né? Lembrando que esses braços são expostos, né? Então o A tá passando por ali também. Isso tudo conta, né? Então eles foram melhorando isso. E o FW15C, que é esse carro aí, ele tinha aí 12% menos de arrasto aerodinâmico que o FW14, né? E aí a Renault vinha com a atualização do motor V10, que já era muito bom, né? Agora tinha 780 cavalos, que hoje não pode monselar muita coisa, né? Mas na época era a potência desses motores, né? Aspirados, né? Sem turbo. Hoje a Fórmula 1 tem mil, basicamente, né? Mil cavalos, né? Mas na época 780 era muita coisa. Tinha um sistema pneumático de acionamento de válvula, né? Ou seja, isso aí, ó, 93, cara. 93, sistema pneumático de acionamento de válvula, né? E era tão, o disparate era tão grande que a diferença de potência pro segundo motor mais potente, que era o motor da Ford, né? Que equipava Benetton do Schumacher, eu acho, era de 80 cavalos, né? Ou seja, muita coisa pra carros monopostos. Carros que já são naturalmente leves, né? Isso era muita coisa. Era uma discrepância muito grande, certo? E aí a gente tem mais mudanças também na parte de transmissão, né? Ele tinha uma caixa de transmissão semi-automática de seis marchas, né? Tinha um sistema automático de embreagem por botão, certo? Que facilitava até a partida, tipo, a arrancada dos veículos na largada, né? Ele tinha uma função chamada Auto App, no qual o câmbio trocava de marcha automaticamente, né? Até que o piloto utilizasse os botões de troca manual, ou seja, ele era um câmbio automático, né? Já eram ali as tecnologias que viriam anos depois de câmbio automático com opções de troca manual nos carros de rua, né? E agora ele tinha muito mais eletrônica embarcada, além da própria telemetria, freios ABS, controle fly-by-wire. O que é fly-by-wire? Livre de fios, ou livre de cabos, ou seja, agora são fios. Por exemplo, freio fly-by-wire, ou seja, não é você que tá acionando o cilindro de freio. Você pisa no freio, um sensor lê a sua força e comanda um atuador pra pressurizar o sistema. Por exemplo, acelerador, mesma coisa. O sensor lê a sua força, taxa com que você aplique essa força, ele interpreta isso e diz, olha, ele quer acelerar de tal forma. E ele vai e acelera o motor. Então, esses são comandos fly-by-wire. Controle de tração, né? E além da própria suspensão ativa, né? O carro tinha vários módulos eletrônicos, cerca de três módulos, a PCM, a própria telemetria do carro e o módulo da suspensão ativa, todos com a rede CAN, né? Ou seja, de compartilhamento de dados, certo? E além disso, veio novas funções em relação ao carro anterior. Uma delas era o open-up, que era como se fosse um push-to-press. Ou seja, quando o piloto apertava o botão, a traseira se reerreguia, ficando mais alta que a dianteira pra reduzir o arrasto. Devido ao difusor traseiro, né? E o motor esticava um pouquinho o ponto de troco de marcha. Só pontuando uma coisinha aqui. Olha pro carro de Fórmula 1 hoje e você vai ver que a traseira, às vezes, em alguns carros, parece estar um pouco mais alta que a dianteira. Ou seja, só curiosidade. Mas o carro também tinha alguns pontos fracos, por incrível que pareça, né? E a gente vai lembrar também de um momento muito marcante nessa temporada que esse carro ocorreu, que foi em 93. Um deles, o carro tinha uma grande dificuldade de se adaptar em condições de chuva. As rodas travavam muito, certo? E isso ocorria devido a uma pequena dificuldade na sincronia do câmbio com o motor nesses momentos. Por que isso? Porque, assim, quando você troca de marcha, o que é que acontece? Você tem um motor na velocidade, certo? Você está acelerando e você vai trocar de marcha. O que é que ocorre? Quando a marcha entrar, você vai ter as rodas na velocidade e o motor na velocidade mais baixa. Então, você precisa equilibrar isso, sincronizar, para que o motor levante a velocidade da roda de novo, certo? Quem faz isso? Os sincronizadores, né? Por isso que cai a rotação do motor, né? Só que, o que é que acontece? Quando você reduz a marcha, você vem para uma freada, pisa no freio, a rotação vai caindo, certo? E você vai reduzir de marcha. O que é que acontece? As rodas agora estão em uma velocidade menor que a velocidade do motor. E aí, o que é que acontece? Nesses momentos, quando você tira o pé da embreagem, né? E, ou seja, acopla o disco no volante, as rodas travam. Isso é muito comum em um carro de corrida, qualquer ele que seja. Na verdade, isso é comum em qualquer carro, né? Se você vier com uma frenagem de alta intensidade e for fazer redução de marcha. E aí, o que é que se faz nessas horas? O ponto-ataco, né? Porque você dá aquela pisadinha no acelerador, para quê? Para você acelerar o motor, dar mais rotação e ele equivaler a ficar numa velocidade parecida com a velocidade das rodas. E assim, você está sincronizando, certo? Então, essa é a função do ponto-ataco, né? Fechou aqui o momento curiosidade. Aí, o que é que acontece? Esse carro fazia isso, né? Só que quando em condição de chuva, ele tinha esse problema. E aí, verificaram que no software, na condição de chuva, não estava tendo essa sincronia. E aí, ocorria uma interpretação errônea dos sinais, dos sensores, pelo módulo, né? E aí, o sistema meio que enlouquecia, travava a roda e tudo. E isso foi um dos motivos que o Proust perdeu aquela corrida na Inglaterra, em Dongnton Park. Que o Senna fez aquela largada espetacular, né? Ganhou, acho que foi cinco posições e uma volta. E tem várias entrevistas falando disso. E, se não me engano, está até no livro do Adrian Newey, que ele diz, poxa, era só esse o problema. Porque eles perderam aquela corrida, eles tentaram de tudo e tudo deu errado. E o problema era só esse. Porque estava esse pequeno detalhe no software da suspensão ativa e o sistema não se adaptava bem com chuva. Mas, de resto, o FW15C e o Proust dominaram a temporada, certo? O Proust foi tetra, né? A Williams foi campeã de construtores. O carro teve dez vitórias, quinze pole positions e fez dez voltas rápidas. Talvez não seja mais, né? Mas, de longe, um dos... Talvez ele seja o segundo melhor carro de Fórmula 1 de todos os tempos. Porque eu acredito que o melhor hoje é a Mercedes, né? Dos últimos anos. Eu não sei se a Mercedes é a melhor. Mas, esse é o fato. Esse carro aí é um carro espetacular. É o carro de que eu sou fã. Bom, é isso. Hoje aqui terminamos a parte dois. Próxima semana a gente vai falar do propósito e provavelmente eu vou me emendar com o tópico de função do sistema de suspensão ativa. Agora a gente vai entrar na parte técnica da coisa, talvez sem tanto aprofundamento, né? A gente vai ver a parte, assim, mais filosófica da suspensão ativa. O que é que ela controla, né? E qual o objetivo dela, né? A gente vai ver controle de rolagem. E essa foto aí tá na resolução errada. Não sei o que diabo é isso. Controle de rodagem. Tudo que a suspensão ativa faz pra manter o sistema com boa estabilidade, né? E é isso. Deixa eu ver. É. Exatamente isso aí. A gente vai ver essa parte aqui próxima semana. Ué, próxima semana é... Próxima semana? É, próxima semana. No próximo vídeo, né? É, propósito do sistema e funções, né? Então fica ligado aí que a gente vai começar a entrar na parte técnica aí das suspensões ativas, né? E é isso. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se não gostou, dá deslike. Se inscreve no canal. Compartilha aí com a turma que gosta de carro. Ativa o sininho pra ver sempre que eu publicar um vídeo, publicar uma mensagenzinha na página do site ou na página do canal, na aba comunidade, né? Uma vez ou outra, quando eu posto um artigo novo, eu sempre escrevo lá e boto os links do artigo, ou então alguma publicação nas redes sociais, né? E é isso. Eu vou aqui pra parte final do site. As referências, né? O livro do Crolla, Automotive, Engineering e Powertrain. O Genta e o Morello, né? O Alde Automotive Chassis. E por fim, o Renzi, o Ersoi e o Chassis Handbook. Se você quiser saber mais sobre suspensão ativa, pode ir nesses caras aí que vai ter coisa suficiente pra você lá. E é isso. E acabou esse vídeo. E aí E aí E aí O que é isso?